o salve salve nação xbox bere aqui é o corujão mais uma vez e bem-vindo ao tudo xbox curtinha e vamos para a primeira curtinha de hoje aqui microsoft vai liberar o streaming para o óculos rift dia 12 de dezembro para o xbox isso mesmo você vai poder jogar seus jogos do xbox one através do pc pelo óculos rift como vocês podem ver na foto aí é como se estivesse simulando uma televisão com um xbox one no óculos rift isso tudo graças aí ao direct x12 e como já vinha falado aí desde a e3 passada o xbox também suportará o óculos rift não se sabe quando ainda mas essa já é o primeiro passo para o óculos rift no windows 10